Detox Produções, o número 1 da neta, Raídes. Pequena não mais ego, já que tamo mesmo aqui, não vale a pena se mentir, ei, tá numa chega de couro, sabes porque que tamo aqui, o que fizemos morre aqui, ou queres que vai pra mais além, é melhor falar agora, pra que a nada é minha hora, eu não sei se vou poder falar mais, já sabes meu nome, minha morada, meu estado civil, pareces com a mano e não tenho farda mas não sou civil, então controla a vibe, sente a viagem baby, olha a terra de leire, pequena eu vou, eu vou, vou dar uma de louco, vou, vou vibrar nesse cor, eu que pito assim sem modo, acabo tudo e lambo pra, eu sei, as vezes é sem maneira, porque não curto toda hora, chucu, chucu, ia, ia, cala, não tá por isso nessa vibe, tem medo a viajar, a bazar, pausa, vai com calma, não falei de menopausa, dá uma branda, cuidado não machuca a boca, ainda tem gás, já sinto que passou a garganta, o ângulo mudou de posição, como não, sei quem manda no quartel é o general, acho que chegou a hora, muda a posição, já tô com comando agora, vou trocar o canal, ratatata, marcou minha mão, vou deixar o meu carimbo nesse teu corpão, quero ouvir o teu gemido mas o grito não, e ela me pergunta se esse som não tem refrão, e eu digo não, 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 e ela olha pra mim e diz eu quero o refrão, e eu lhe disse baby também é down, o refrão é down, 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 down Do, 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 do Do, do, do Do, do, do Tchau, tchau.